Como é que anda o seu pezinho? Tá na hora de comprar mulhes, botas, sapatos, bem pra galinha morta. E fica bem enlouquecida, né? É verdade. Porque, por exemplo, se você quer preto e branco, tem uma coleção pra você escolher. Se você quer bordado, tem também, né? É, R$27,99. É muito barato, gente. É um saltinho de couro. Em tecidos também, R$27,99. Olha que maravilhoso. Olha aqui, tá vendo? Que detalhe aqui. Agora, esse aqui é um tecido importado, R$39,99. Esse também tá fazendo um super sucesso, o pessoal gosta com saio longa. Agora, são cinco endereços e eu sei que acima de R$100,00 você facilita. Em quatro vezes sem juros, você pode ligar 3333-4000 e saber o endereço mais pertinho. E a correia encheu o cestinho.